O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. Aqui, ligadinho com a gente No S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. Autorizado! Ana Beatriz na bola! Gol! E cai o primeiro zero no placar E é do Fonseca! Um para o Fonseca zero Para a equipe do Novelis O nosso Novelis agora é bastante adversa Mas tem muito jogo pela frente A bola sai É o primeiro jogo da semifinal Da federação Olha o chute pro gol! Gol! É! É! Rayane em camisa dezesseis! Não tá morto quem peleia! O Novelis tá vivo na parada! Se defende Guilhane espetacular! E agora é contra-ataque do contra-ataque! Rayane recupera! Vem a equipe do Novelis! Novelis! Gol! É! O gol de empate do Novelis! Novelis! Perigo contra a equipe do Fonseca! Chute direto! Defendeu Guilhane! Olha o chute direto! No gol! Gol! Ellen já entra com estrela! Predestinada já faz o gol! E não é qualquer gol não! É o gol da virada do Novelis! Novelis! E tem mais Novelis! Chance do gol! Gol! Ela de novo! Ela em camisa quatro! Quer mais estrela que isso? É o segundo dela! É o quarto do Novelis! Novelis! Ellen! O Iliane! Marcação dela por ali! Vem vindo a equipe do Novelis! Gol! Sol! Tamiris camisa nove! É o quinto pro Novelis! Lateral Ellen! O Iliane! Pra quem tá chegando agora! A equipe do Fonseca abriu dois a zero! Com dois pênaltis em sequência! E agora dá tempo de um contra-ataque da equipe do Fonseca! Letícia! Gol! Letícia! Camisa dez! Pode ser o início da reação do Fonseca! Três pro Fonseca! Três pro Novelis! Três pro Fonseca! Camile pra Diana! Volta mais atrás com o Williane! O Williane vai tentar o arremate! A bola bate na Lara! Que acha a goleira fora do gol! 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 Golaço da Lara! O Fonseca volta pro jogo! O Fonseca volta pro jogo! O Novelis vem com tudo pra dar resposta! Na bola! E vem de novo a equipe do Fonseca! E é outro pênalti! É outro pênalti pra equipe do Fonseca! Que tá amarelada! A jogadora na Paula! Muita discussão, mas o pênalti tá marcado! E a batida! Gol! E é o segundo do Fonseca! Ela de novo! Ana Beatriz! Crava mais um gol de pênalti! Raiane tenta achar! A Dine de cabeça não tinha ninguém ali pra conferir! Alina! Pra Lara! Defende Beatriz! A Dine de cabeça é travada pela Ellen! Ana Paula tenta puxar o contra-ataque! Ellen ainda! Muito bem marcada! A bola sobra com a equipe do Fonseca! Recuperação! Vem a equipe do Novelis! Guilherme soltou! Olha a sobra! Digi! Aí vem pra escanteio! Entra a camisa sétima e Yuri da equipe do Novelis em recuperação! Tamires! Defende Guilherme! Tá vivo ainda no rebote! Liliana de novo. Diana! Peste o meio! Vem, vem! Vem, Tamires! Fecha o meio! Vecha o meio! Fecha! Vem, fecha! Vem! Vem, fecha! Vem! Vem! Vem, pim! Vem, vem! Vem, vem! Vem! É o momento da equipe do Novo Elite. Agora quem está em apuros é a equipe do Fonseca. Letícia. Passe forte demais. É a chance do Novo Elite. Vem Tamires no chute com o perigo. Seis minutos e trinta e cinco para acabar a primeira etapa. Toque de cabeça de Lara. Tentava o chute. Se essa bola vai no gol, a goleira Willian ia ter problemas. Quem, Emily? A equipe do Fonseca fica na bronca. Lateral para o Novo Elite. Emily para Mayuri. Amanda tenta o arremate. Está marcada a falta. Toque de mão. Marcação por zona da equipe do Novo Elite. Emily quase bate a carteira. A bola. A Alina vai tentar recuperar essa bola. A bola fica tranquila para a goleira Willian. Erro na comunicação. Tem a chance o Fonseca. A Alina na bola. Tira a Ellen. Escanteio para o Fonseca. Amanda na cobrança. Letícia. Volta com a Amanda. Letícia tem a chance. É travada por Rayane. Ana Beatriz. Sai da marcação da Tamires. A Tamires não larga o osso. E teve o bote certeiro da Amanda. Quase, quase o quinto. Foi como uma flecha do Novo. Quase fez o gol. Letícia. Para Lara. Letícia. Willian em cima da linha. E quebra essa bola lá para longe. Quase, quase o quarto gol. Esse quarto gol botaria o Fonseca de novo na parada. Letícia. Na marcação dela. Tem a chance. Willian. Willian estava bem posicionada. Letícia. Volta para o jogo. Diana com a bola. Traz para o meio. Diana. A defesaça de Guilhiana. Foi buscar escanteio para a Nova Elite. O Nova Elite mais atrás. Com a Ellen. Tem chute. A bola vem aqui na nossa direção. Leva perigo. Momento de tensão. Letícia. Roladinha. Tentava jogar na ensaiada. A bola ainda está viva na área. Na trave. Ellen. Ellen tentava tirar por ali. Faz o passo. Mas o passo é o meio forte. Lateral para o Fonseca. Cinco minutos e doze. Ana Beatriz. Diana na marcação. Letícia. Na marcação dela. Rayane. Letícia puxa para o meio. Diana consegue recuperar. Contra-ataque. E vem a equipe do Nova Elite. Defesaça de Guilhiana. E essa defesa foi comemorada como se fosse um gol. Volta mais atrás, Ellen. Estamos aqui com um dos destaques da equipe do Nova Elite. A jogadora Diana, camisa seis. Fez uma bela partida. Ajudou a sua equipe a sair com uma vitória heroica. Diana, vocês estão felizes com o resultado desse primeiro jogo da semifinal? Ah, foi sempre importante, né? Começar com o pé à frente. A gente começou perdendo. Conseguimos reverter a situação. O jogo foi bastante disputado, pegado. Mas, felizmente, a gente saiu com a vitória graças a toda a equipe, né? A gente tem uma luta muito bom. Focar para o próximo jogo. Esse jogo não foi nada. A gente tem que decidir no próximo mesmo. Perfeito. Vamos segurar a classificação? Ah, a gente tem que seguir a classificação, né? Para chegar na final, que é o nosso principal objetivo. Depois essa consequência também. Perfeito, Diana. Bom jogo. Parabéns e boa sorte. Obrigada. E vamos para o nosso show do intervalo. Você que está aí, não sai daí e veja. Quem faz o canal show vai começar a crescer cada vez mais. E para começar, vamos logo com o nosso patrocinador oficial. E já que estamos no show do intervalo, vamos agradecer ao nosso grande patrocinador, a Monê Investimentos. A Monê Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos focado em clientes de alta renda e empresas. E está credenciada na XP Investimentos. O foco da Monê é proporcionar um atendimento excelente e uma assessoria de qualidade para todos os investidores. Se interessou, é só entrar em contato pelo site www.monêinvestimentos.com.br. O seu patrimônio merece a nossa expertise. E claro, vamos agradecer nossos apoiadores. O mais novo centro de treinamento de ginástica artística em Campo Grande. Localizado na estrada do Mendanha, número 976, perto do West Shopping, de frente para o Clube dos Aliados. Temos aulas para crianças a partir de um ano e meio até a turma de adulto. Vem experimentar o mundo de um outro ângulo. A Madri Pérola Corretora de Seguros é uma corretora de seguros em geral. Seguro de vida, saúde, odontológico, tudo o que você imaginar. Se interessou, entre em contato. 21970-029370 ou pelo Instagram, arroba Madri Pérola Corretora. Dom Diego, o colégio mais novo de Santa Cruz, com o melhor ensino que você pode ter. Claro, com o preço que cabe no seu bolso. Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato. 2197890-9955 ou pelo Instagram, arroba Dom Diego SC. Lembrando que tem promoção de matrícula para quem dizer que chegou pelo canal, o show vai começar. Então não perca essa oportunidade e vem trazer o seu filho para cá. E claro, agradecer aos nossos parceiros, a Artitu, é a melhor empresa de turismo que você pode conhecer. Quer viajar? Não sabe por onde começar? Não sabe como se organizar? Não tem problema. Entre em contato. 219-9188-2732 ou pelo Instagram, arroba arte.e.turismo. Onde tem vários pacotes já prontos. E claro, você pode montar o seu com o preço que cabe no seu bolso. Home Estúdio Leandro. Você quer ter sua gravação feita? É só entrar em contato e procurar, pois tem o melhor pacote para você lá. Não perca essa oportunidade. É um sonho seguro? A Prodente Consultoria pensa o seu futuro hoje. Somos especialistas em seguro de auto, saúde, vida e previdência. Será um prazer cuidar de você e sua família. Entre em contato, 219-9234-3788 ou pelo Instagram, arroba a Prodente Consultoria. E vamos para a nossa distribuidora oficial, a Tops do Samba. Ela que é responsável pelo nosso material esportivo sensacional. Quer ter a sua marca registrada em uniforme, uma bolsa e uma toalhinha. Não tem problema. É só entrar em contato com a Tops do Samba, arroba a Tops do Samba, underline. Ou 219-8526-4100. E feche logo a sua encomenda. Não perca tempo. A marca do sambista também é a marca da sua empresa e do seu atleta favorito. E temos aqui também um pacote especial para você que quer eternizar o lance do seu filho. Quer mostrar para outros clubes, levar para fora? Faça o nosso DVD de atleta. Corte do jogo, R$35, base para o DVD com até 10 fotos, R$25. Você só paga uma vez essa base, caso não queira ficar trocando de fotos. Tem o lance, mas não tem o narração. Narração especial, R$3 cada lance ou R$20 o DVD de até 4 minutos sem narração para ser colocada na narração logo depois. E o Highlights com até 20 lances, R$85 para você. Observação, a partir do 5º DVD fazemos um compilado de todos os jogos em um só, com gols de graça para o contratante. Desde que seja todos jogando pela mesma equipe. Valores do DVD é por jogo, fazendo edição de qualquer filmagem. Então galera, quem quiser é só fechar com a gente. Quer ter a melhor transmissão esportiva é só fechar com o Canal Show. Vai começar a transmissão em HD, narração profissional, retransmissão sem lag de internet em 1080p, melhores momentos do jogo, análise do jogo em nosso programa esportivo, entrevista com todos os atletas que quiserem ser entrevistados e maior visualização e divulgação do seu jogo. O patrão ficou maluco, tá? Jogos da Federação de Futsal, uma equipe R$150, duas equipes R$100 cada. Outras competições de futsal, uma equipe R$150, duas equipes R$75 cada. Valores para a viagem de futsal, o seu site Campo de Onze é a parte. Observação, temos pacotes especiais para as ligas. Lembrando que nossa agenda de final de semana é fechada toda quinta-feira. E claro, olha só, você que fecha com a gente tem chance de entrar na nossa seleção da rodada, no nosso assinale Crava, que agora é mensal. Então não perca, que no final do ano teremos uma grande festa de premiação e você não pode ficar de fora. Fecha o jogo com a gente e torça para que você possa entrar na nossa seleção moneda rodada, no nosso programa Assinale Crava. Você quer transmitir seu evento, seu jogo de futebol? Não importa. Entre em contato no canal Show Vai Começar, 21 979029681, ou pelo Instagram, arroba o Show Vai Começar o Canal, que você vai ter a melhor transmissão com o padrão SVC. Especialistas em esportes, principalmente futsal, você tem um canal Show Vai Começar com narradores profissionais, com melhores momentos e tudo que uma transmissão pode oferecer de melhor para você. Então não perca tempo, vem com a gente, porque o ano está só começando. Vem galera, o Show Vai Começar. A TV do torcedor, para o torcedor. A TV do torcedor, para o torcedor.